O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão sendo. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para o Senhor e não para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para o Senhor e não para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens. O que vocês quiserem, façam-lhe como o coração, como para os homens.